Mais de 18 milhões de trabalhadores informais se inscreveram no primeiro dia para receber o auxílio emergencial. O cadastro que indica que quem não está nas bases de dados do governo pode ser feito por site ou aplicativo de celular. Para comentar as notícias do dia, direto para Brasília, José Maria Trindade. Pois é, este é o maior programa de distribuição de rendas dos últimos tempos. Nunca vi nada igual, 98 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, a Bolsa Família, o orçamento do ano inteiro é de quase 30 bilhões de reais, 29 bilhões de reais. Isso significa que em três meses, três meses, o governo vai gastar três programas Bolsa Família de um ano inteiro. Para se ter uma ideia, mais de 83 milhões de brasileiros acessaram o site que explica, exatamente, define ali o cronograma da caixa para pagar esses brasileiros. A expectativa é pagar mais de 50 milhões, 50 milhões de salários. Isto é muito. Tiago, isto pode sim aquecer a base da economia brasileira. É, está sendo. Obrigado.